Olá, eu sou a Audrey e bem-vindo ao dia 20, feche os olhos e comece a prestar atenção na sua respiração, torne-se consciente do ritmo da sua inspiração e expiração e perceba que quanto mais você se mantém focado no ato de respirar, mais você entra em contato consigo mesmo. Cada pessoa é um pedaço de ouro, o ouro é puro e a sua essência é criada a partir do amor do universo. O ouro é tão brilhante e apreciado quanto você, e como um tesouro você merece todos os bens que o mundo oferecer. E você sabe que elevar o conceito de si mesmo eleva a qualidade da sua vida. Seu mundo exterior multiplicará seus pensamentos, crenças e intenções de que você é um ser apreciado e digno da abundância. Pratique viver algum luxo hoje mesmo. Dedique um tempo para fazer algo para você mesmo. Algo que considere um luxo. Tome um banho de espuma ou faça uma longa caminhada. Visite um bom amigo para um chá. Ou perca-se assistindo o seu antigo filme favorito. Transforme isso em um hábito. Quanto mais você adicionar pequenos luxos na sua vida, mais reconhecerá a si mesmo como um ser espiritual merecedor. Digno de receber amor e abundância. Neste momento, enquanto nos preparamos para a meditação, repita mentalmente comigo o pensamento central de hoje. Hoje, presentearei a mim mesmo com momentos de luxo. Hoje, presentearei a mim mesmo com momentos de luxo. Vamos agora dar início à meditação de hoje. Mantenha-se relaxado. Coloque as mãos suavemente relaxadas ao lado do seu corpo. Com as palmas voltadas para cima. E mantenha os seus olhos fechados. Neste momento, dirija-se ao lugar mais íntimo do seu ser. O lugar da quietude interior. Onde experimentamos a conexão com o nosso eu superior. Libere-se de todos os seus pensamentos. E comece a se concentrar na entrada e saída do ar. Na sua respiração. Em cada inspiração e expiração, deixe-se levar a um estado de maior relaxamento, comodidade, paz. E agora, suavemente, introduza o mantra em sânscrito. Repetindo mentalmente e deixando fluir com facilidade e sem esforço. Om Litam Namá Om Litam Namá Om Litam Namá Quando você se sentir distraído em seus pensamentos por sensações do corpo ou sons do ambiente simplesmente retorne à sua atenção e continue repetindo mentalmente o mantra Om Litam Namá Om Litam Namá Por favor Continue com a sua meditação Eu tomarei conta do tempo e ao final me escutará tocando um suave sino para avisar que é hora de parar de repetir o mantra que é hora de fazer Se inscreva no canal. 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 Gratidão. E até amanhã. E aí 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 E aí